Eu vou aquecendo a lista, trocando a lista e fazendo de maneira inteligente um bom aquecimento de listas, indicando pessoas para serem os meus futuros clientes e assim você pode fazer da mesma maneira. Faça uma lista de transmissão também de WhatsApp. Vai fazendo as listas, manda uma mensagem para ele, olá, tudo bem? Aí manda ele se adicionar, pedir para o seu contato adicionar você na lista telefônica dele, na base de contatos do telefone dele. Então você vai entregando conteúdos relevantes. Você pode mandar 2, 3, 4, 5 mensagens por semana. Depende do teu conteúdo. Obrigado.